Saber o destino do passageiro é algo que nós motoristas de aplicativo, mais precisamente motoristas da Uber, é algo que nós sonhamos com isso há muito tempo. Ou melhor, desde quando a Uber começou aqui no Brasil. É algo que nós gostaríamos de saber. Por quê? Porque em muitos lugares está sendo complicado, muitos lugares estão sendo proibidos de entrada de Uber. E mesmo assim, saber pra qual lugar nós vamos é mais seguro pra gente. Porque você sabe que o Rio de Janeiro, o Brasil todo, é envolto de comunidades. Então, a gente sabendo pra onde a gente está indo buscar o passageiro, ou pra onde a gente está indo levar o passageiro, é algo muito bom. Mas, pensando nisso, a Uber falou que essa semana, todos os motoristas de aplicativo do Brasil ficarão sabendo o destino final do passageiro antes de aceitar a corrida. Mas, esse destino final não é ainda, literalmente, o destino final. É aquela projeção que ela faz do bairro, da localidade, da localização, aproximadamente, pra onde o passageiro que aceitou, que solicitou a viagem, ele vai. Por quê? Ela ainda quer preservar o passageiro. De muitos passageiros chamarem com o destino final para um local, e muitos motoristas cancelarem a viagem. Porque, poxa, presta atenção, Uber. Se muitos motoristas aceitarem a viagem e ver que o local pra onde esse passageiro vai não é seguro, eles estão mais do que corretos de cancelar a viagem. Porque se não é seguro, não é seguro. Você já imaginou uma coisa que não é seguro, ser seguro pra você? Se não é, porque não é. Sei que tem muitos passageiros, motoristas vão pra alguns certos lugares, porque conhecem ali, mas não quer dizer que por conhecer é seguro. Entendeu? Então, analisa. Poxa, dá assim. Cara, na hora de você tirar 10, você tira 4, cara. Você não passa de ano com a nota baixa. Porque na hora de tirar 10, você não faz o troço certo. Mas, tá caminhando, né? Tá caminhando. Quem sabe um dia, acorda pra vida e dá o destino final mesmo. Não um destino final que não é um final. É uma proximidade. Mas, vamos lá. Já é alguma coisa. Antes, né? Alguns lugares já têm isso. Alguns lugares já têm isso. E só vai ser um pouquinho mais aprimorado que agora você vai ficar sabendo quantas viagens o passageiro fez, se ele é novo, se não é novo, se já tem mais de não sei quantas viagens. Vai ter esse tipo de coisa. Particularmente, pra mim, já aparece o destino aproximado da onde o passageiro vai. Um exemplo Uber, um exemplo que eu passei, tá? É um exemplo vivo, meu. Eu peguei uma passageira pra levar pra praça seca. Então, ali na praça ali, atravessou o sinal, pá, fui. Olha a consciência dessa passageira, cara. Gostaria que todos os passageiros fossem conscientes como essa passageira foi. Ela chegou e falou, motorista, olha só. O meu destino final tá dando mais à frente, tá percebendo aí? Eu falei, sim, tô sim. É, então o senhor vai fazer o seguinte. Tá vendo aquela árvore ali na frente? O senhor vai parar antes dela. Bom, tudo bem. Parei. Olha só. Deixa eu falar uma coisa pro senhor. É... Por que eu falei pro senhor parar antes da árvore? Porque dali pra lá, não entra. Não entra, tá? É muito perigoso dali pra lá. Se passageiro vier pra você levar até lá, não entra. Pra buscar, não busca. Não faz isso, tá? Tô dando essa informação pra você, porque é muito perigoso dali pra lá. Aí eu falei, poxa, muito obrigado, senhora. Muito obrigado mesmo. Pois se todos os passageiros fossem conscientes como a senhora, poxa, evitaria muito acidente, muitas mortes. Poxa, muito obrigado, muito obrigado mesmo. A nada que isso. A mulher saiu com a menina, fui caminhando e olha que o... Ainda faltava uns 500 metros pra eu deixar a passageira. Saí, manobrei, não tinha desligado o aplicativo. Quando eu tô saindo, tocou aí, eu... Puf! Aceitei. Quando eu vi, quando eu vejo pra onde eu tinha que buscar o passageiro, eu tinha que entrar mais um quilômetro e meio. Eu falei, que loucura, mano. Passageiros são sem noção. Passageiros são sem noção. Poxa, Denny, mas o passageiro vai andar um quilômetro e meio, cara, pra vir aqui pra chamar o Uber? Quilômetro e meio realmente é chão pra caramba. Concordo, concordo com... Com o que você tá falando aí. Mas... Andar um quilômetro e meio ou perder um carro, perder uma vida, ser esculachado... Qual é o melhor? Poxa, é complicado, né? O problema todo é que quando o passageiro chama e o motorista sofre esculacho, é humilhado, é esse, aquilo, outro, por não poder entrar... Não era pra ser o motorista que era pra acontecer isso. Com ele. Porque o motorista não sabe das diretrizes de cada comunidade. O que era pra acontecer é com o morador. Que ele sabe. Eles conhecem as diretrizes de onde eles moram. Era pra acontecer com eles. Era pro camarada chegar e falar, pô, você é Uber? Eu falei, sou. Tu vai pegar um passageiro aonde? Ah, vou pegar aqui. Posso ir contigo? Pô, entra aí. Chega lá e dá-lhe uma sarrapada no passageiro. No morador. Ele falou, ah, isso é pra você aprender. Que não é pra chamar Uber aqui. Você não tá sabendo disso? Então, paga agora o Uber. Vai lá Uber, vai embora. Não entra mais não. E agora você vai, se quiser, vai ter que ir andando. Mas não, pô. Quem é esculachado e quem é esculachado é o motorista. Mas, né? Então, gente, essa é a informação que eu queria passar pra vocês. Que essa semana ainda a Uber vai liberar para todo o Brasil. Essa situação de saber o destino aproximado pra onde o passageiro vai. Tá beleza? Gente, fiquem com Deus. Um abraço. Deixei pro final, né? Prazer. Meu nome é Denis. Sou motorista amigo aqui no YouTube. Uma cara inchada, né? Cara cansado. Inchado. Cara de sono. Tem que cortar esse belão, cabelão que tá acabando comigo. Gente, tô muito cansado. Tô ficando velho, hein? Tô ficando velho. Mas é isso, pessoal. Um abraço aí. Que Deus abençoe a todos vocês. Bom trabalho. E que, Papai do Céu, abençoe cada um de vocês na estrada, na pista. E muita atenção, muito cuidado. Porque aquele velho ditado, todo cuidado é pouco. Valeu? Um abraço, galera. Beijos. E aí, tchau.